Dona Terezinha, um ano depois desse episódio, qual o sentimento que fica? O meu sentimento é aguardando a vontade de Deus, sabe? Porque Deus permite, mas Deus também ordena. Certo. A senhora se sente injustiçada pelo que aconteceu? Fred, eu me sinto... porque eu vivo em comunhão com Deus. Eu tenho Deus na minha vida. Se não fosse Deus, eu não estaria viva, não. Porque foi um choque muito grande você ter convicção do dever cumprido, você saber o quanto aquelas crianças eram amadas, quantas vezes. E a prova foi quando a gente se encontrou no fórum, o povo do La Feliz e as crianças. Quando elas viram a gente, elas correram para abraçar a gente. Para ser formato, teve que ir a minha filha lá na sala onde ela estava, para se acalmar. Dona Terezinha, por que isso tudo aconteceu aqui no La Feliz? Olha, foi uma denúncia. Foi apenas uma denúncia. Uma mulher que adotou um menino e fez a denúncia. Agora, crente tem dono, sabe? Crente não é tão sem dono, não. Mexer com crente é perigoso. Porque quem mexe com crente está mexendo com a menina no olho de Deus. Hoje, o La Feliz está fechado. É. A senhora pensa em reabri-lo? Eu estou esperando em Deus e na determinação do juiz. Mas vai mudar a forma como a senhora tratava as crianças? Olha, dessa vez vai mudar sim, porque se não pode mais trabalhar com voluntário, eu vou fazer requerimento ao Estado para comandar os funcionários. pessoas concursadas aqui vão. Eu acredito assim, eu creio que vai ser assim, sabe? Mas o seu desejo... Minhas filhas não estão mais aqui, estão trabalhando. Elas não vão. Até isso, porque minhas filhas me ajudavam, até isso foi... Mas o seu desejo é reabrir? Com certeza. Graça. Galha. Dois. Treib.